O elogio é do seu estágio completo, ou seja, a cita recebeu instruções para permanecer dentro da linha do código de conduta traçado para ela. Não era qualquer outra linha, mas a linha do código de conduta. Se você for além da linha dos códigos de conduta divinos, você se tornará um mendigo, isto é, você se tornará um mendigo de qualquer realização que exista. Você se torna um mendigo e grita como um mendigo. Dê-me um pouco de dinheiro, dê-me uma roupa. Da mesma forma, o estágio de quem ultrapassa a linha do código de conduta torna-se como de um mendigo. Eles diriam, tenha misericórdia, dê-me bênçãos, dê-me cooperação, dê-me amor. Então, isso significa que eles se tornaram mendigos. Mas quando você tem um direito, isso se chama ser um filho e mestre. Se você é dependente, tem que pedir alguma coisa. Aqueles que pedem alguma coisa só podem ser chamados de mendigos. Então, essa é a linha dos códigos de conduta. E se você for além dela, você vira um mendigo. Então, você tem que pedir ajuda. Na verdade, todos aqueles que se tornaram filhos de babas são sortudos e adoráveis. Eles próprios são ajudantes na tarefa divina. Não aqueles que procuram ajuda. Existe imagem de vocês terem se tornado os ajudantes. Não é daqueles que estão buscando ajuda. A imagem dos bagates é apenas a de pedir algo. Aqueles que são os filhos e os mestres são constantemente ajudantes. Aqueles que são os ajudantes não podem pedir ajuda. São eles que dão e não apenas que recebem. Um doador nunca recebe. O doador é aquele que dá. Portanto, considere-se pertencente ao único. Pai, isto é, considere-se a verdadeira sita de Rama. E tome o cuidado de permanecer dentro da linha de conduta. Dentro da linha do código de conduta. E então, você permanecerá cuidadoso. Aqueles que são cuidadosos ficarão automaticamente alegres. Então, você deveria ter todas as mariadas em seu intelecto. Você deve ter um conhecimento claro de quais mariadas deve ter em todas as ações que realiza de manhã à noite. Se você não tiver esse conhecimento, também não poderá ter cuidado. Portanto, considere-se uma sita e permaneça dentro desta linha. Ou seja, aqueles que são cuidadosos e permanecem dentro do código de conduta. Podem se tornar os seres humanos mais elevados. Ok? O restante da mulha ouviremos amanhã. Om Shanti.